Como anda a saúde dos nossos estudantes? Para responder essa pergunta, o IBGE fez uma pesquisa que investigou temas como hábitos alimentares, saúde sexual, sedentarismo e consumo de cigarro, álcool e outras drogas. Na reportagem de Cleide Lopes, você vai ver como os adolescentes estão se alimentando. No município de Valparaíso, em Goiás, existem 53 escolas públicas. A maioria das escolas não oferecem suas lanchonetes, salgadinhos e refrigerantes. É uma idade em que eles querem muitos salgados, muitas guloseimas, refrigerante, e isso não é previsto no lanche. Então a gente tem que ficar utilizando mais frutas, mais verduras, sucos, para que eles se sintam, assim, tenham aquele gosto melhor para comer. Nessa escola de ensino fundamental, estudam cerca de 500 alunos do sexto ao nono ano. E para alimentar essa turma, arroz, feijão, carnes, verduras, ovos, legumes, frutas e suco natural. A gente se preocupa bastante com essa questão da alimentação saudável, devido ao crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então a gente procura no município adequar a alimentação, que muitas vezes eles não têm em casa, a gente traz para dentro da escola. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2012, divulgada nesta quarta-feira, revela, entre outros temas, hábitos alimentares e sedentarismo entre estudantes do nono ano do ensino fundamental no país. A pesquisa entrevistou mais de 100 mil estudantes, e 64% admitiram comer guloseimas enquanto assistem televisão ou estudam. Falta um pouco de atividade, sobra um pouco de guloseima. Existe toda uma regulamentação do FNDE para colocar frutas, hortaliças, ter maior oferta de alimentos saudáveis na alimentação escolar. Eu acho que a gente vai ter que atuar, primeiro melhorando a própria infraestrutura, mais escolas terem, por exemplo, piscina, ter pista de atletismo, ou ter acesso a equipamentos desse tipo, ter professores de educação física, e se ter, tanto por parte das famílias, como por parte dos diretores e professores, a ideia de que a atividade física, ela não é só destinada ao lazer, ela é lazer, mas ela é parte fundamental de uma vida saudável.